E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo muito verde com vocês, né, lógico, depois de uma vitória daquela ontem, depois de podermos comemorar aí que estamos na semifinal, lógico que estaríamos felizes, né. Bom, gente, era pra ter gravado esse vídeo aqui um pouco mais cedo, mas foi o tempo que eu tive agora, queria pedir o apoio de vocês deixando o like, se inscreve aqui no canal se você tá assistindo esse vídeo aí e não é inscrito, pra fortalecer aqui, eu tenho três assuntos hoje pra passar aqui pra vocês, né, três assuntos importantes, vou começar falando sobre a parte do Felipe Melo, que eu achei bem legal, acho que nem todo mundo viu, né, no qual tiraram uma foto, né, de todos os jogadores ali no vestiário e quem estava presente ali, né, com todo o elenco do Palmeiras, o Felipe Melo, né, que está se recuperando aí da lesão que ele teve, acredito que o Felipe Melo volta mesmo logo em janeiro, mas eu fiquei muito feliz, inclusive eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem, é, eu fiquei muito feliz, porque assim, gente, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali, né, ele tá se recuperando, ele podia muito bem sair na casa dele, mas ele quis estar junto com o Palmeiras, com o elenco, nesse momento importante, é muito legal ver esse abraço de todo mundo, né, dos nossos jogadores, é, há dois, três meses atrás nós estávamos surtando aqui, a gente via que não tinha isso, era um jogador dando bronca no outro ali dentro de campo, tudo muito bagunçado, e hoje a gente vê essa união, então eu fiquei muito feliz, eu sei que vai ter torcedores aqui, ah, não tem nada a ver, Felipe Melo, por questões políticas, é, eu não levo isso pra dentro de campo, é, fale o que ele quiser fora de campo, o problema é dele, mas dentro de campo ele sempre representou o Palmeiras, e quando ele fez cagadas dentro de campo, eu também vim aqui e falei, nunca fui de passar pano pro Felipe Melo, né, mas eu gostei muito da atitude, e eu achei legal, e queria trazer aqui pra vocês, tá bom? É, vamos pro segundo assunto aqui do canal, que é sobre o derby, gente, o adiamento, né, o adiamento não, o adiantamento do derby, que pode estar ocorrendo. É, vocês sabem que o calendário do Palmeiras tá muito apertado, até porque agora o Palmeiras passou pra próxima fase da Libertadores, o Palmeiras continua vivo na Copa do Brasil, né, não saberemos aí qual vai ser o futuro do Palmeiras na Copa do Brasil, e o derby que tava ali, é, pro dia 6 de janeiro, mas a Comembol já tinha colocado essa data aí para a semis, né, para a semifinal. O que acontece é que a partir de hoje, né, a partir de sábado que tem o jogo, né, não, a partir de, desde ontem já começa a contar, é, o Palmeiras vai ter jogos, gente, a cada três dias. Pensa o quanto vai forçar ali os jogadores, né, o quão vai ser necessário o elenco mesmo, a gente ter elenco, e a gente já viu que o Abel sabe montar uma segunda equipe, até mesmo uma terceira, né, porque muitas vezes nós tivemos que usar jogadores ali da base, que eu tinha ouvido falar muito pouco, e o que acontece? A CBF tá sem saber o que fazer, porque até janeiro, fevereiro, o Palmeiras tá com o calendário aí bem cheio. E eles tão querendo antecipar para o dia 1, 2, provavelmente seja mesmo na mesma semana que a semifinal da Libertadores, né. Ruim pro Palmeiras, porque como eu falei, vai ter cansaço, tem jogadores que podem sofrer lesões, espero que não seja o caso, mas vamos ter que dar um jeito, né, e jogar o derby e depois a Libertadores. Assim que for oficializada a nova data, eu trago pra vocês, mas vai ser antecipada aí pós-Réveillon. Vamos torcer pra que tudo dê certo, né, gente, porque a maratona de jogos agora vai ser ainda pior do que estava sendo, ainda mais se o Palmeiras avançar na Copa do Brasil, que o Palmeiras tem grandes chances, né, de avançar na Copa do Brasil, quem sabe a gente não consiga aí levantar mais taças ainda, do que a gente tá esperando pra 2020, 2021, né, porque afinal vai ser já em 2021, mas não deixa de ser essa mesma temporada. E o último assunto aqui do canal, que é sobre o que a Globo, né, na verdade, o site, né, o G Globo, o pessoal tava questionando muito isso ontem, porque, eu vou colocar o print de todos aqui pra vocês, vocês falam que palmeirense tem mania de perseguição, principalmente os rivais que acompanham aqui, ah, que a gente chora por tudo, mas eu acho, gente, que quando você tem, quando você participa, né, de um canal, de uma emissora, que você tem um blog, que você tem um site, você tem que ser imparcial, você fala de futebol, você fala de todos os clubes, você precisa ser imparcial. Eu tenho um canal, uma palestrina, se eu quiser falar só bem do Palmeiras, né, eu vou falar. Apesar de que, mesmo assim, eu sempre procuro ser imparcial, mas, assim, eu não preciso ficar puxando o saco do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, não preciso. Agora, se você escreve pra um site, se você tá no seu dia a dia representando e falando de futebol ao todo, você tem que ser imparcial. E aí, eles colocaram o seguinte, né, que o Palmeiras, vocês estão vendo no print aqui, Torcedores do Palmeiras desrespeitam o protocolo contra o Covid-19 e festejam na porta da arena. Houve festa com torcedores sem máscaras, após o Verdão ganhar vaga na SEMI da Libertadores. Quando foi o São Paulo? Torcida faz festa e apoia o São Paulo no embarque para encarar o Flamengo de Rogério SEMI. Torcedores comparecem ao aeroporto de Congonhas para incentivar o time. Quando foi o Flamengo? Torcedores do Flamengo fazem festa na chegada do time no Rio após o empate com o Palmeiras. Todos estão errados, tá? Deixa eu ser clara que nós estamos vivendo uma pandemia, ninguém tem que ficar lá fazendo aglomerações sem máscaras, tá? Só ser um pouquinho inteligente, né? Mas é engraçado como eles passam pano para outros clubes e o Palmeiras feriu... Os torcedores do Palmeiras feriu o protocolo, os torcedores do Palmeiras fizeram errado. Do Flamengo e do São Paulo não fizeram. É muito injusto isso, como eu acabei de falar. Se você escreve para um site, se você participa de uma emissora, você tem que ser imparcial. Não é choro, gente. É só questão de ser justo. Eu não consigo ver injustiças e isso me incomoda demais. Mas é isso aí, sempre contra tudo e contra todos, né? Nós fomos campeões, assim, várias vezes, contra tudo e contra todos. A imprensa metendo pau. Caguei. Até prefiro que eles não fiquem aí bajulando o Palmeiras, né? A gente sabe da nossa capacidade e o Palmeiras só precisa dos palmeirenses, que é a torcida e que somos nós. Concordam comigo? Eu queria saber a opinião sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo hoje. Ah, eu já ia finalizar o vídeo aqui, gente, mas só uma deixa aqui. Como eu fiz o pós-jogo ontem, eu coloquei no título, né? Rony mais 10. E muita gente falou, Cássia, mas o Rony mais 10 tem que ser escarpa. Nada a ver, Rony, não sei o quê. Pra quem acompanha muito o canal, gente, você tem que aprender muita coisa ainda, hein? Eu tenho o costume de colocar. Já coloquei Dudu em mais 10. Já coloquei Verão em mais 10. Eu quis destacar ontem o Rony porque pra mim ele jogou muito. E outra, é um jogador que eu estava pegando muito no pé. Então, acaba sendo uma forma de me redimir, né? Eu acho que ontem ele mereceu a homenagem junto com o Scarpa. O Scarpa também merecia, mas eu escolhi colocar o Rony. Por conta da desconfiança que a torcida estava no Rony quando ele foi contratado, eu sou uma dessas, né? Eu falei, gente, esse Rony não vai dar. Meu Deus do céu, 20 e poucos, 26 milhões nesse cara. Já tô chorando, né? Mas ele mostrou e está mostrando que ele é o cara, né? Espero que continue assim e que ele possa ser o rei da América. Então, é isso. Eu só coloquei apenas esse título por conta que o Rony ontem mereceu demais, mas o Scarpa também jogou muito. Assim como o elenco todo do Palmeiras vem jogando muito. Gomes, Vinha, gente, todo mundo, né? Todo mundo tá bem. Quando o time anda, igual a Vinha disse ontem no pré-jogo, tudo fica bom, né? Quando a equipe tá bem, né? Não tem reclamações e é isso que o torcedor quer e isso que o torcedor espera. Então, é isso, família. Vou parando o vídeo por aqui. Assim que aparecer mais notícias, mais informações do Palmeiras, eu trago pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixem o like, comentem, que é muito importante. E compartilhem o vídeo aí também nas redes sociais. Vamos logo chegar a 120 mil. Estamos perto, hein? Muito obrigada. Um beijo no coração. A gente se vê. Até mais. E avante palestra.